A Netflix adicionou no catálogo hoje um filme italiano, feito pela Warner lá na Itália, no resto do mundo foi distribuído pela Netflix, então é o original Netflix, mas no caso não é o original Netflix. Porém, esse filme chamado Garotos de Bem é baseado em fatos reais. Gente, olha, eu fiquei assim, enojado com o que eu vi nesse filme, e assim, eu falo isso de uma maneira boa, porque eles se trataram de uma maneira tão pesada que eles deveriam retratar, que no final das contas é um filme difícil de ser digerido, mas que se você tiver estômago, até vale o seu play. No vídeo de hoje eu quero falar sobre ele aí sem spoilers. Na verdade é assim, é baseado numa história real, num acontecimento real, então é difícil não dar spoilers de um acontecimento que tá aí na mídia pra todo mundo ver. Provavelmente quem já leu a sinopse ou até mesmo viu o trailer sabe o que vai acontecer, porque também isso é entregue ali. Mas o grande ponto aqui do filme não é nem ter reviravoltas. Na verdade é contar pra tudo o que aconteceu pra gente chegar naquele desfecho que é tenebroso. Ai, vamos falar sobre esse filme, mas antes de começar o vídeo, não esquece que provavelmente esse vídeo tenha gatilhos. Então se você se sensibiliza muito fácil com agressões sexuais, com abuso sexual, eu acho que não é um vídeo legal e não é um filme legal pra você assistir, mas se você tem estômago forte, até vale a pena você dar o play e continuar o vídeo. Já deixo isso avisado aqui, porque eu mesmo que tenho um estômago bem forte, fiquei bem constrangido, fiquei bem amedrontado no final. Já já eu vou falar um pouco melhor sobre isso aqui. Mas esse é o meu aviso. Antes de começar o vídeo, não esquece de já se inscrever no canal pra sempre receber próximos conteúdos de séries de filmes. Também não esquece de deixar o seu like, que é muito importante. E claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir esse filme lá na Netflix e se você já assistiu o que você achou dele. Eu quero muito saber o que vocês acharam daquele final. Então coloca tudo lá que eu quero muito ler. Garoto de Bem é ambientado na Roma em 1975. E no longa nós acompanhamos três alunos de um colégio católico prestigiado. Esse colégio é só pra rapazes. E esses três rapazes, que são apresentados logo no começo do filme, cometem um crime ali, hediondo, que vai chocar tanto os colegas deles dali de escola, como também a comunidade inteira onde eles vivem. Esse filme foi inteiramente baseado no romance La Escuela Católica, que eu não sei se aqui no Brasil foi lançado. Mas eu fui ver um pouquinho da história do livro, realmente tá bem parecida com a do filme. Só que assim, o livro e o filme são inteiramente inspirados do acontecimento real, que é o Massacre de Círcio, onde esses três jovens sequestraram, torturaram e estupraram duas garotas. E o filme pega logo o início da trama pra posicionar bem os personagens, pra apresentar a vida desses jovens e contar um pouquinho com uma narração ali sobre cada um deles e também sobre o ambiente onde eles vivem, sobre também as famílias deles. Então a gente vai conhecendo durante o longa, principalmente ali no primeiro e segundo ato, quem são eles, o que eles fazem da vida, quais as angústias deles. Assim, o filme não tenta passar pano pra nenhum. A forma fria que o filme apresenta esses personagens, torna ele um filme lento. Porque a vida desses jovens é monótona, chata e ao mesmo tempo conturbada. Vocês vão ver ali aquelas cenas da espada, vocês vão ver algumas situações aí durante o filme, vocês vão ficar se perguntando, o que se passa na cabeça desses garotos? O que se passa ali pra eles fazerem o que eles fizeram? É uma pergunta constante que eu mesmo me fiz, e mesmo no final do filme, eu ainda não sabia a resposta. É muito difícil a gente entrar na cabeça de pessoas transtornadas, igual a deles, e entender o motivo deles fazerem o que eles estão fazendo, qual é o grande foco deles. Ok, a gente sabe que o sexo era uma das principais coisas ali que eles estavam tentando conseguir no final das contas. Mas o porquê de chegar nesse ponto que eles chegaram, sabe? Então, muitos questionamentos são colocados na nossa cabeça a partir da perspectiva de vida de cada um deles. Pelo menos a minha visão do filme foi basicamente essa. Eu senti que o diretor quis passar muito disso, mostrar que cada um tinha uma vida singular, mas ao mesmo tempo, uma coisa ali unir esses três, que era o que eles fazem no final das contas ali, que é hediondo e tenebroso. E o pior é que o Angelo e o Gianni se aproximaram das duas garotas pra fazer amizade ali, e eles se familiarizaram com ela, né? Eles começaram a meio que curtir ficar ali com elas, e esse contato com as duas fez com que elas também se aproximassem deles e sentissem confiança neles. A Dona Telly e a Rosária, as duas tadinhas ali, foram na maior inocência ver ali os garotos, conversar com eles, acharam que ia ser uma festinha descontraída, mas no final das contas, elas foram presas numa casa ali dentro de um banheiro, e consecutivamente estuprada uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes. Era tenebroso ver a situação, elas peladas ali e ficar rodando com os três... Rodando eu não vou falar a palavra, porque... Nossa, é uma angústia, é uma angústia que vocês sentem nesse momento. Você se sente preso, você se sente que estão te esmagando. E quanto mais o tempo passava, mais eles se tornavam cruéis com as duas, mas eles olhavam pra elas como bonecas, em vez de seres humanos, em vez de pessoas, sabe? Eles tratavam elas como um lixo qualquer, que você poderia jogar ali, desovar se você não gostasse mais, sabe? Olhava pra elas assim e desdenhava, apontava a arma na cabeça, batia, dava soco. Gente, é... difícil. E toda a dramatização da história que o filme trouxe fez com que o último ato se tornasse tão impactante e tão gritante, um pedido de socorro gigantesco das garotas, que você se comove, você fica tenso, chega até a chorar, eu não sei o que vocês vão sentir, mas eu chorei de raiva e não tô zoando. Juro, fiquei com muita raiva. Nossa, só de lembrar já dá raiva de novo. Mas, é... sei lá, é um filme que vai ser difícil pra alguns, continuar assistindo, porque realmente o primeiro e o segundo ato são lentos, mas quando você chega no final, você entende o porquê deles serem lentos e construírem o caminho pra esse desfecho terrível. E no final, a gente vai tentar olhar a situação ali que aconteceu de uma maneira otimista, mas ao mesmo tempo, esse otimismo acaba quando a gente vê o que aconteceu com esses tais autores do crime. Porque nessa época, lá nos anos 70, na Itália, não era considerado um crime estuprar uma pessoa. Sabe, era só uma moralidade pública que acontecia, nada mais que isso, não era crime. Tanto que esse caso fez com que o estupro se tornasse crime. Mas, isso acaba fazendo você pensar muitas coisas. Quando você vai lendo os créditos finais ali, sobre o que aconteceu com essas pessoas, de onde eles estão hoje em dia, o que aconteceu depois deles serem presos, porque é óbvio que eles foram, você fica mais revoltado com uma das coisas ali que acontece um dos autores do crime ser solto, tá livre. O que o dinheiro não faz, né? Porque eu aposto que o fodinho é envolvido, pode estar livre. Mas passei muita raiva. Não vou falar se recomendo ou não. Eu só queria trazer esse comentário aqui pra vocês, porque eu acho importante falar sobre um filme desse. E eu quero saber de vocês. Vocês já assistiram? Vão assistir? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber. Não esquece de deixar o like, que é muito importante. Então, clica lá no botão. E se inscreve aqui no canal pra mais conteúdo de história de filmes. e, claro, comenta lá todas as opiniões de vocês, porque a gente pode discutir um pouco mais. Eu fico por aqui, gente. Um grande beijo para todos. Até o próximo vídeo. E tchau.